E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de tratar de um assunto importante, introduzir, fazer pelo menos uma pequena introdução num assunto importante que é o assunto precocidade em natação. Precocidade tanto com uma conotação positiva como com uma conotação negativa. Tem conotação negativa a precocidade também. Vamos falar um pouquinho disso. E foi curioso que eu resolvi falar nisso, eu me lembrei desse assunto, esbarrei nas minhas pesquisas, que eu fico pesquisando, fico fuçando resultados antigos, principalmente de jovens olímpicos, eu sou admirador dessa competição, vocês já devem ter percebido isso. E eu comecei a ver dos nadadores que ganharam medalhas muito jovens, muito jovenzinhos, e eu achei um artigo falando disso. Quem foi o nadador que ganhou medalha mais jovem e a nadadora que ganhou medalha mais jovem na história? E eu descobri lá. Sabe quem foi? Quem descobriu, quem ganhou a medalha mais jovem na natação masculina foi um japonês. Foi o nadador mais jovem. Ele conquistou o ouro nos 1.500 metros livres nos Jogos de Los Angeles em 1932. Foi o Los Angeles mais próximo da gente, não, não. Em 1932. O menino tinha 14 anos e 309 dias. 14 anos, não tinha nem 15 anos. Jovemzinho, né? Bem jovenzinho. E a menina? Qual foi a menina mais precoce de pendurar uma medalha olímpica no peito? Sabe quem foi? Foi uma dinamarquesa. Uma menina chamada Indy Sorensen. Ela conquistou essa medalha nos 200 metros peito nos Jogos de Berlim, 1936. Os Jogos Seguintes ao de Los Angeles, do japonês, né? O japonês se chama Kuzu Kitamura. Não tinha falado o nome dele. Então, o japonês Kuzu Kitamura é até hoje o nadador premiado com medalha olímpica mais jovem, com 14 anos, 309 dias. E a Indy Sorensen, que é uma dinamarquesa, ela ganhou a medalha de bronze nos 200 metros peito, de bronze, com 12 anos e 24 dias. Cedo, muito cedinho, né? 12 aninhos, gente. Não é criança. O que você estava fazendo com 12 anos de idade? A Indy de Orensen estava ganhando uma medalha de bronze, lá nas Olimpíadas. E eu pensei, puxa vida, como é cedo? Isso era muito no começo, eram jovenzinhos, mas tudo era muito jovem. As piscinas ainda eram muito toscas, estava tudo muito no começo. Tecnologia de construção de piscina, tecnologia de cronometragem, tudo muito cedo. E principalmente as ciências do treinamento esportivo, tudo muito no iníciozinho. De lá pra cá, sempre parece, ele mexe, parece um nadador muito jovem. Mas com essa idade, muito cedinho assim, vai ser cada vez mais difícil. Vai ser cada vez mais difícil. Nós tivemos uma Olimpíada que foi pródiga nisso. Foram as Olimpíadas de Londres, agora, 2012. Não sei se vocês sabem disso. Teve duas meninas com 15 anos que ganharam medalha em Londres. Uma foi a americana Kate Ledecke. Atenção o fã clube dela aí, ó. Kate Ledecke. Ela é de 17 de março de 97. Ela conquistou a medalha de ouro nos 800 metros em Londres, 2012. Ela tinha 15 anos, 4 meses e 26 dias. 15 anos, 15 anos, debutante. Mas na mesma Olimpíada, nos mesmos Jogos Olímpicos, uma outra moça ganhou dela. Ganhou. Uma lituana, uma nadadora, uma nadadora chamada Ruta. Ruta, Ruta Meilutit. Em 19 de março de 97, essa Ruta, Meilutit, ganhou ouro nos 100 metros peito. E a Ruta tinha 15 anos, como a Kate, 4 meses, como a Kate e 20 dias. 4 dias mais jovem. Ganharam. Veja, duas nadaduras bem precoces, bem precoces, ganhando medalha agora em Londres. Mas, como eu disse, esses fenômenos foram ficando cada vez mais raros, cada vez mais raros. E tem algumas boas razões para isso. Claro, como eu falei, as ciências do treinamento esportivo evoluíram muito. O auge, hoje é consensual que o auge da forma física de um jovem, seja na ginástica, seja na natação, seja em qualquer modalidade, não é tão cedo assim, né? O auge é um pouco mais tarde, é por volta dos 18 até 20 anos. Então, a gente ainda vê muitos nadadores jovens, nadadores com 17, 18, 20 anos, 23 anos. E tem os nadadores que se cuidam mais, que se preparam mais e ficam mais longevos. O próprio Michael Phelps foi bem longevo quando esteve aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foi sua quarta Olimpíada, seu quarto Jogos Olímpicos, e ele era bem longevo. Aquela nadadora Dara Torres, que eu já falei muito dela, não vou mais falar, porque a minha mulher tem até ciúme de mim quando eu falo dela. Eu adoro aquela mulher. E tem nadadores longevos que vão longe, até 30, 30 e poucos, 40 anos de idade. Tem, tem. Mas com relação aos mais jovens, a gente tem cada vez menos isso, é cada vez mais difícil. Esses Jogos de Londres foram atípicos mesmo com relação a isso. E isso tem uma razão de ser. Por quê? Porque não é bom, não é saudável para um atleta que ele seja submetido a cargas de treinamento muito altas, muito precocemente. Não é bom, é contraproducente. Nessas faixas etárias muito precoces, abaixo dos 15, 16 anos, para baixo, o esporte de alto rendimento é inimigo da saúde. Então é muito importante, as ciências do treinamento esportivo já chegaram à conclusão que é muito importante que uma criança, um jovem, após o surto pubertário, 12, 13 anos, e daquele último estirão de crescimento, de fortalecimento, aquelas coisas todas, é importante que o treinamento de alto nível, se ele for um talento esportivo mesmo, tiver boas marcas e tiver vontade para fazer isso, ele seja encaminhado para o esporte de alto nível com um certo cuidado. Não é bom que ele seja feito de maneira muito precoce. Em teoria do treinamento, aqui entre nós, profissionais de educação física, existe inclusive o termo especialização precoce. Especialização precoce no sentido pejorativo. E isso acontece porque o indivíduo submetido a essas cargas de trabalho, ele pode ter prejuízos de duas naturezas. Primeiro de natureza física e fisiológica. A sua estrutura, principalmente ligamentar, muscular, essas partes moles, não suporta um treinamento desse. Então é muito comum lesões, lesões principalmente nos ombros. Aquele é tal de síndrome do impacto, que eu já falei, já fiz um vídeo a respeito disso, e vários tipos de dores que o indivíduo pode ter quando submetido a cargas de trabalho muito fortes, ainda numa idade muito precoce. O indivíduo tem que, o treinamento dele tem que ir sendo incrementado aos poucos. Não deve ser feito um incremento muito rápido, muito violento. Assim, o quanto antes ele fizer isso, melhor, né? Não, não, não é não. Não é não. Esse incremento deve ser feito aos poucos. Mas, além disso, além dessas dificuldades físicas e fisiológicas, vamos dizer assim, tem as dificuldades psicológicas e emocionais. Os danos psicológicos e emocionais. Criança, quando é lançada nesse mundo da competição de alto nível, é um mundo muito estressante, é um mundo de muitas responsabilidades, né? É um mundo que exige muita concentração, muita disciplina, responsabilidade, quando você faz parte de uma equipe de revezamento, enfim. Então, esse aspecto cognitivo, emocional, ele é muito intenso. E o cérebro da criança não está pronto para isso. O seu desenvolvimento emocional não está pronto para isso. E muitas crianças que são submetidas precocemente, olha a palavra precoce de novo aí, elas, com o tempo, elas se saturam, elas desistem do esporte, abandonam o esporte. Então, quando chega lá para 18, 20 anos, que ele deveria estar desabrochando para os melhores resultados da sua vida, talvez buscando recordes nacionais e até internacionais, o indivíduo está de saco cheio. A menina está que não aguenta mais, não aguenta mais ver essas coisas. Então, é importante que esse incremento do treinamento, quando o indivíduo mostra talento, tem dom para isso, tem pendores para isso, e tudo caminha para isso, o pai vai dar força, ele tem um bom lugar onde treinar, o técnico, que todo mundo vai incrementando as coisas aos pouquinhos, não exigir demais da criança muito precocemente. Isso é uma coisa importante, eu vou fazer só essa introdução muito rápida desse tema, é por isso que cada vez mais raramente a gente vai ver, apesar de que, como eu falei, em Londres foi uma exceção, duas nadadoras de 15 anos, isso é muito cedinho, isso é muito cedinho. E tem nadadores que se saturam, tem nadadores. O caso típico é aquele australiano Ian Torpe, para os fãs que eram fãs dele, o torpedo australiano, ele cansou, ele cansou, ele disputou, se não me engano, apenas dois jogos olímpicos, isso para um nadador do seu potencial é muito pouco, ele poderia ter disputado muito mais, e ele cansou, encheu o saco. Já os americanos que prestam atenção nisso, é comum a gente ter nadadores lá com três, quatro jogos olímpicos, cinco jogos olímpicos, é comum ter. Então, com relação ao esporte de alto rendimento, nós não podemos ter pressa, não podemos ter pressa, não adianta o indivíduo ter boas marcas agora, agora nessas categorias infantil A, infantil B, juvenil e coisas do gênero assim, e não chegar até a categoria adulta. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. Nas categorias inferiores, a gente tem bons valores, bons valores não chegam na categoria adulta. Existem outros aspectos envolvidos. No Brasil é um problema. O esporte de alto nível está ainda muito concentrado nos clubes, o jovem entra na faculdade e tem que escolher entre estudar e treinar. Isso é uma coisa que em outros países adiantados não existe, porque lá o esporte de alto rendimento está nas universidades. O indivíduo entra nas universidades, quando ele faz esporte ele ganha até a bolsa. Então, o americano e outros atletas de outras nacionalidades não têm que fazer essa escolha entre estudar e treinar. Não tem. São atividades totalmente compatíveis, diferente daqui. Então, tem esse aspecto também. Mas nós temos muitos casos aqui de especializações precoces. Precoces, como eu disse, no sentido pejorativo. O indivíduo se especializou muito cedo e cansou. Cansou no aspecto cognitivo. Machuca o ombro, fica com lesões recidivantes. Aquela lesão que está sempre se lesionando, está sempre machucado. Machucado, seja no ombro, nos nadadores que fazem nados alternados, seja no joelho, para quem faz peito, enfim. Seja nas articulações, principalmente articulações, seja cansaço emocional e psicológico, o cara não aguenta mais. Eu quis só introduzir, se tudo der certo, talvez eu faça um vídeo mais específico a respeito disso, dando um pouquinho mais. Mas eu queria só fazer esse preâmbulo, essa pequena introdução no tema, porque eu consegui esses dados desses nadadores muito precoces, que foram medalhados muito cedinho. duas delas bem recentemente, 2012, bem recentemente. Eu quis só fazer uma pequena introdução desse tema. Só isso. Era isso hoje, gente. Se você gostou, deixa um like aqui, nosso canal continua crescendo. Não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever. Você que me acompanha aí, preguiçoso, que não se inscreve no meu canal, se inscreva nele, vai, divulga, manda para os seus amigos que nadam também, que gostam de esportes, mesmo que não sejam nem praticantes, mas que sejam esportistas diletantes, que gostem de assistir, que gostem de acompanhar essas coisas. Mandem para eles também, para eles poderem aprender um pouquinho mais sobre natação e sobre outros esportes que a gente fala aqui. Tá bom? Tchau!